Fala, rapaziada! Beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês, é o Robin Cigar e estamos de volta aqui no Hitman 2 para mais um contrato de destaque chamado Ambulance Chaser. Eu tenho que matar uma galera aqui, só tem uma saída e eu não posso ser visto fazendo qualquer ação ilegal, esse tá me ferrando, tá? É... Aí agora o que acontece? A gente só tem um lugar para saída, tá aqui meu setup principal, então bora jogar. Eu vou para a minha terceira tentativa aqui. Primeira tentativa, eu precisava tentar localizar o Salvatore, aí eu localizei. A segunda tentativa, eu fui tentar pegar ele, só que eu fui visto fazendo uma ação ilegal e aí cancela um dos objetivos desse contrato, que é não ser avistado fazendo ações ilegais. Então, vamos lá, né? Galera, algo que eu acho que eu vou precisar... É um uniforme de segurança. O meu Salvatore... Me reconhece... Quando eu entro no local, que ele ficou no local fechado. Me reconhece... Me reconhece... Não, ele ainda não conseguiu apoiar o nosso office. Eu estou me o meu caminho agora, agora. Ok, melhor eu prestar todos os produtos que estão no caminho. É muito importante que eu tenha se conversar com você. Então, eu entro, eu entro. Eu entro. Ok. 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 Deixa eu ver se a cara tá com a porta aberta aqui. Sai, amigo! Filha da puta! Filha! Filha! Filha, não! Eu acho que eu preciso desse uniforme, tá, galera? É por isso que eu tô pegando esse. Só por isso que eu tô pegando. Eu não sei nem que eu vou matar a galera ainda. Ó, todo mundo fica ali no barzinho, tá vendo? Barzinho no café ali, ó. Aí o que acontece, galera? O bravo-omo... Ele fica aqui nessa salinha, só que tá fechada. Tá trancada. Tem uma hora que todo mundo sai ali, beleza? Essa é a hora que eu vou aproveitar pra... Aí eu vou aproveitar, vem, eu desligo o bagulho que precisa ficar um cara. Ai, nessa hora... Eu vou ali. Espera o maluco sair, a gente lança, tá? Tem que ser bem rápido. Vai, amiguinho, vai! Corre, corre! Filha da mãe. O que você está fazendo? Você tem que sair agora, ok, por favor? Boa. Corre! Daqui a pouco vem o maluco aqui dentro. Conseguimos, galera. Agora a gente precisa dar o jeito de matar aquela galera ali por acidente. Espero que ninguém me reconheça por aqui. Como que eu mataria toda essa galera aqui por acidente? Como que eu mataria todo mundo aqui por acidente, galera? Ela faz ideia. E... Ha deciso de fazer uma manção ali! E não é mais mesmo! Está doido o bueno! E deixa oける bom! Como é sempre! Um, vai aqui! E eu tot zeigen E eu preciso ter uma opinião do que você deseja. Eu só acho que isso bem longe aqui. Será que eu poderia Fazer alguma coisa ali nos Posso entrar aqui? O que foi, menino? Só que ninguém entra aqui, né? Eu só vejo um único jeito, galera, seria envenenar todo mundo de alguma maneira Só que eu não tenho veneno aqui Se eu sair aqui, aqui eu saio ali na paradinha Eu não tenho como ir ali na cafeteria por aqui Pelo jeito, não Mano, eu não vejo um jeito de matar essa galera aqui toda Posso entrar aqui? Eu posso ir devagarinho ali Deixa eu ver O cara foi pra lá O cara foi pra lá Tá, ele fica ali Mano, só explodisse aquele bagulho Oxe, é como vir aqui? Eu não sabia, velho Eu sou burro, velho Galera Eu não sei como eu mataria todo mundo aqui, velho A única maneira que eu vejo Seria de explodir aquela parada Seria de explodir aquela parada Deixa eu ver Deixa eu poder passar uma desapercebida aqui Eu não sei como eu mataria esse cara Essa galera Eu acho que só se eu pegasse todo mundo Mano Eu acho que pegar a galera Chamando a atenção da galera Trazeram pra cá Pra depois explodir esse bagulho É o que eu vou fazer Puta, como é que eu vou chamar teixando essa galera aqui? Eu vou fazer Não sei, Lato Você tenta me escutar Oh, é sério? O que você tá fazendo, galera? Eu acho que é isso Eu acho que é isso O que ele tá fazendo, galera? O que ele tá fazendo, galera? Eu cautei o todo mundo Os caras ali conseguem ver que conseguem Eu não sei se aqui alguém vai ver, eu vou arriscar A mulher é surda A mulher é surda A mulher é surda É, agora eu só não sei como Será que tem um uniforme de garçom? Eu não sei Deixa eu ver galera Vamos ver aquele cara lá embaixo? O uniforme dele não era diferente desse Talvez eu tenha que ficar de garçom? Pra chamar atenção daquela galera? Tá vendo? Só já está em uso Puta galera, eu estou perdido Não tem garçom aqui Será que aquele ali é um garçom? Acho que não Não tem cara de garçom Garçom tem que ter toda uma estica Uma gravatinha borboleta A garçom é bagulho branco com a gravatinha borboleta Ah, peraí Ah, peraí Ali na lojinha acho que tem Calma Ali na lojinha Ele foi e matou Desacordou o primeiro cara Deixa eu ver Cadê? Já está em uso Mano, então eu não faço ideia Vamos tentar achar um garçom Puta merda Esse vídeo vai ficar longo Droga Vamos tentar achar um garçom aqui galera Eu sou o melhor Não, ali não tem Será que esse cara que está sentado ali é garçom? Encostado ali embaixo? Se não tem una, tem uma olhinha Não tem uma olhinha Eu sei que eles estão Eu vou levar Vai levar Eu acho que eles estão Eu vou levar Não tem uma olhinha Bala, não tem uma olhinha Cuidado ali Ah, cara Vamos tentar achar um garçom Não tem um garçom aqui velho Oh señor Você está sentado Eu não saio em 80 anos Isso é isso, ok? Como que eu vou chamar atenção àquela galera? Nessa restaurant Tem um chef aqui Desculpa Pede aqui Desculpa Relaxe, cara Refúr Eu só não sabia que você estava bem com essas coisas O cara entrou ali Parece um menino museu O que está acontecendo na cozinha? Olha um garçom aqui O que? Como que eu pegaria esse cara? Tá, um garçom eu achei Só que ele não sai dali Será que tem que ir nessa parada aqui? Pega esse tijolo ai meu filho O 47 O 47 O 47 O 47 O 48 O 48 O 48 O 48 O 48 O 48 É O 48 O 47 O 47 . 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 O que é que é isso? Stop being a dick and get yourself out of your prompter. No. Ok. And we're good to go. Tá, vou tocar a maizinha lá. Tá, a minazinha parece que não sai de jeito nenhum, né? Tá, vou tocar a maizinha, galera. Tá, vou tocar a maizinha, galera. É o único jeito que eu vejo de matar o cara, todo mundo, como o Salvatore. Tá, vou tocar a maizinha. 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 Olha, ainda bem que eu peguei mais moedinha ali. Tá, vou tocar a maizinha. Uou, uou. O que é isso? Isso, vai lá ver, vai o... Fabio Castiglione. Você dá um pavoro quando eu vou fazer isso aqui, velho. E aí? 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 Eu vou sempre fazer o mesmo esquema, para evitar que alguém não faça o que eu preciso. Calma e... Agora, galera, eu não sei se eu espero o cara... Ó, o cara acho que tá... Não. Eu não sei se eu espero aquele segurança véia. Acho que eu vou esperar o segurança vir. Pra depois jogar essa galera ali, né? Acho que ele tá vindo, ó. Aí eu jogo todo mundo lá perto. Deixa eu ver o negócio. Vai todo mundo pra acidente, beleza. Eu vou esperar, galera. Eu não tô com... Eu não tô com 100% confiante, então... Claro, não custa nada. Eu quero que dê o tempo certinho pra eu poder... Desovar todo mundo ali perto. Dar um tiro e explodir. Lembrando que eu tenho que tá como salvatore, hein? Salvatore. Pra eu não fazer merda daqui e atirar com... Isso de garçom. Ó, o cara parou ali na outra mesinha. Daqui a pouco vai vir pra cá. Aí eu saio arrastando todo mundo. Beleza. Tá vindo. Acho que ele não veria, tá? Mas... De todo caso... Parava ali da última vez. Vamos ver. Vamos ver. Amém. Correndo. Corre, 47. Eita, bugou. Nossa, vai ser um sanduíche ishi de corpus ali. Esse mais um ainda. Torcer pra dar tempo, né? Preciso me vestir de salvatore, não posso esquecer. Mais um corpo pro monstro montinho aqui. Nossa, a mina caiu toda troncha. Salvatore agora. Acho que é só eu atirar, né? O que foi, galera? Vou saber onde é que é a saída. Bom, galera, a saída tá lá embaixo. Só que eu não tenho uma chave. Vamos ver onde é que é a saída, galera. Só pra gente ter certeza. Vamos ver onde é que é a chave. Deixa eu ver se tem aqui no desafio. Tá, mas não fala. É esse que é o foda, viu, galera? Eu não sei, galera. Se... Eu não localizar aqui, eu vou pesquisar essa parada, velho. Vamos lá. O mais difícil eu já fiz. Talvez eu tenha que sair de uma ambulância, né? Porque tá uma ambulância chaser, né? O que seria a ambulância chaser? Hey, what's up? Ah, you want to move away arms like, buddy? That'd be great. A chave... Que chave é essa, galera? Que chave é essa, galera? Ah, não, não. Não tem nada. É uma chave, galera. É uma chave, gente. Eu não sei daqui. Você sabe, sério? É uma chave, gente. É uma chave. Caraca, onde é que você acha chove aqui? Tem um cara vomitando ali, talvez seja esse cara hein galera Ok, isso é isso Corra, corra, corra Oh, eu pensava que a porta estava fechada, desculpa, posso esperar fora? Será que é um desses caras aqui velho? Ah não, porra, como o cara me viu sendo suspeito, não, não, eu não fiz nada cara Jogo maldito, eu não fiz nada cara, porra, eu fico puto quando isso acontece velho Ah, agora já foi Ah, foda-se, já que já foi Ah, tomar no cu velho Porra, eu fico puto com isso velho Tá aqui galera, a chave da lanche Bom galera, não concluí o desafio com sucesso né, infelizmente, por causa dessa merda Como é que eu vou saber onde está a porra da chave da lancha velho? Me avistaram do nada Fico puto cara, não tinha ninguém me reconhecendo ali Como é que o cara ficou suspeito de mim do nada velho? Não fiz nada Tá aí galera 40 minutos de pura... Pura besteira Caraca, estou indignado galera, indignado Tá aí galera Uma estrelinha Desafio não é difícil Tem que ter um pouquinho de paciência Beleza Ah, está feito galera Espero que você tenha curtido Desculpa aí Vocês viram que eu ia conseguir fazer tudo certinho se eu soubesse onde tivesse a bendita da chave da lanche Enfim Valeu Espero que você tenha curtido Um beijo Eu fui Tchau 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 Tchau